Troc Simulator, Ultimate é um jogo de direção no qual você salta para trás do volante de vários caminhões para dirigí-los do ponto ao ponto B. Sua missão é completar cada uma das estradas e ganhar recompensas para desbloquear mais veículos e rotas conforme avança. Troc Simulator, Ultimate tem gráficos 3D para que você possa desfrutar completamente das paisagens. Dirigir o caminhão não é difícil, tudo o que você precisa fazer é clicar nos pedais de acelerador e freio para controlar a velocidade, e no volante para mudar a direção. Fique de olho no seu tanque de combustível também, assim você pode reabastecê-lo quando necessário. Talvez você também precise parar para pegar trailers de mercadorias. Se este for o caso, você será notificado de que precisa cumprir esta tarefa e resolver vários desafios. Troc Simulator, Ultimate é um divertido jogo no qual você dirige caminhões no seu smartphone Android. Graças a sua jogabilidade simples, é fácil dirigir pelas rodovias que são dadas a você. Continue jogando para desbloquear novos caminhões, até que sua garagem esteja cheia destes veículos enormes e poderosos. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto, tamo juntos. 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 De graça e direto, tamo juntos.